Música Boa noite povo metodista, boa noite Mariana Boa noite povo metodista, boa noite Juan Boa noite, estamos entrando no ar com o nosso jornal Metodista News E pra começar vamos falar sobre a oficina de casais que aconteceu no sábado Onde a presença do Senhor foi real Onde Deus trabalhou através do pastor Isael Carlos e da sua esposa Ludmilla Que são da igreja Nova Aliança de São Fidelis Zé, rola os momentos aí Música 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 Mais uma vez tivemos o nosso almoço no dia de hoje, domingo, em prol da obra foi bênção Tivemos participação de muitas pessoas, olha a comida estava à luz, estava muito gostosa Então queremos aqui agradecer vocês irmãos, que ajudaram, doando o alimento Assim, a sua mão de obra, que é muito importante, é essencial E você que ajudou a vender o chique Muito obrigado, porque esse sonho nasceu no coração de Deus E hoje a gente está podendo viver e compartilhar esse momento Então o que queremos é agradecer a Deus pela vida de vocês Então, fica para o próximo, próximo almoço, precisamos da ajuda de todo mundo Então gente, está se aproximando a nossa festa da primavera Que vai acontecer no dia 9 e 10 de setembro Sabe onde vai ser a nossa festa, Mariana? Aqui do lado Aqui do lado como, Mariana? Não é aqui do lado, galera A nossa festa vai acontecer aqui, aqui na frente da igreja Onde a gente vai estar colocando vários barracos Onde você vai poder, assim, estar levando a sua festa Vai fechar a rua? Vai fechar a rua, Mariana Depois de duas horas, né? Vem a assinar que a gente vai Nós vamos fechar a rua, sim, gente Só para vocês E vai ter participação especial Pregador e banda saga vai vir? Não, isso não sei não Então, gente, vai ser surpreso No dia vocês vão vir e vai ver quem vai estar aí Então, assim, contando com a ajuda de vocês Se você quer participar, ajudando alguma barraca Ou ajudando, doando alguma coisa, algum animal Que no dia 10 vai acontecer Vem não, Mariana Vem longe de animais No dia 10 Eu vi isso Eu vou comprar um porquinho por mim Comprar um porquinho? Então, Mariana já vai comprar um porquinho Então, mas vai ter vários outros bichos Vai ter periquito, pato Eu vi a Stefania Costou um vídeo lá dos patos São gordão assim E vai ter bezerro Vai ter várias coisas Então, você Que quer montar o seu sítio Está sonhando com o seu sítio Venha comprar esses animais Que eles são especiais Olha, benção pura Então, pessoal Dia 26 de agosto Vai acontecer a nossa resenha de Jogos de Vêniz A presença de todos os juvenis e jovens É impensável Estamos convocando todos vocês para a vida Vai ser um espaço de saber E vai ser benção Vai ser em torno de 7, meia, 8 horas Precisamos que todos vocês venham Chame um amigo Precisamos de todos vocês aqui Vai ser benção E não só vocês jovens ou juvenis Mas você que tem maior idade Se quiser participar Seja muito bem-vindo Vai ser benção Estar com vocês ao nosso lado Então, pessoal Teremos o nosso adito metodista também Que vai ser na cidade seca Precisamos que todos vocês colaborem com alguma coisa E esse alguma coisa é frango Precisamos de frango Vamos fazer uma comida diferente A gente está cansado de levar salsicha só, né? A gente vai agora fazer um negócio diferente Um franguinho, um risoto de frango Então, precisamos da ajuda de vocês, irmãos Eu sei que, sim A gente está pedindo muito Mas é para a obra E estamos lá para pregar a palavra do Senhor Não queremos só a sua doação Mas queremos também a sua ajuda Pela manhã a gente vem aqui para a igreja A gente faz o almoço Fica até três horas Três horas a gente passa Faz o evangelismo lá em cima E quatro horas a gente começa Então, precisamos da ajuda de vocês Vamos nos ajudar Contamos com a ajuda de todos Isso aí Então, gente Vamos falar um pouquinho mais sobre a obra É sobre a obra Mariana A obra está se evoluindo Olha Eu estava me surpreendendo Está tão rápido que eu nem quero Agora as pessoas que deram lá Não caem mais no buraco Pois é, gente Está tudo tapadinho Tudo tapadinho Já colocaram aquele barro Aquele barro vermelho Então, já taparam Acredito eu que agora vai vir a parte melhor Vai tapar tudinho no cimento Depois é só subir Só subir, subir, subir Em direção Ao céu Então, gente Para isso acontecer Precisamos da ajuda de vocês Comprando essa canequinha aqui Bonitinha Essa camisa aqui também Que é bem bonita Agora tem chaveiro também, Mariana Tem, menina Só que eu quero também Então, tem chaveiro Você pode nos ajudar Você também que Assim Ah, eu quero ajudar de outra forma Eu quero ir na casa de construção Vendo material de construção E ir comprando tijolo Cimento Ferro Areia E trazer a notinha Traz a notinha Entrega a Sany Michele na secretaria Que a gente vai ter lá Buscar Então, precisamos Assim, da ajuda de vocês Então, continuem nos ajudando Porque esse sonho Ele nasceu primeiro no coração de Deus E chegou até a gente, né Mariana? A gente está assim Tão feliz A gente está engajado nessa obra Então, precisamos de ajuda de todos E muito obrigado Para você que está Nos ajudando Amém Então, gente Estamos chegando ao fim O nosso jornal Foi um prazer, Mariana Nem narrado Estou gravando Prazer Eu sou do meu Eu quero o senhor Então, gente Amanhã Projeto Família Na casa da Milani E do Anderson Você casal que não faz parte Procura o Marcel Naquele senhorzinho Na cabeça branca Faz parte desse projeto Que vai ser benço Para a vida de vocês E não pode se esquecer Dos nossos cursos Da nossa escola dominical Que se encontra aqui Todo mundo Oito e meia E os nossos cursos Que é cinco e meia E sete e meia E durante a semana Temos as nossas celas Que vai benço, gente É um lugar de comunhão De conversa É necessário Pra gente ter Um relacionamento com Jesus E um relacionamento Com as pessoas Notícia de última hora Você que já fez penial Vai estar acontecendo Nosso reencontro De 22 de setembro É 24 de setembro A Igreja Metodista Central Vai estar fazendo junto Com a Igreja Metodista De Retiro Poético Você não pode ficar fora dessa Vai ser benço Para a vida de vocês Fica com a benção pastoral Mariana Até a próxima Tenha uma excelente semana Na presença Do nosso senhor Jesus Cristo Beijo Até a próxima Até Até a próxima Tchau Tchau Tchau